Urgente, até que enfim, Jair Messias Bolsonaro, nosso amado presidente de coração, se manifestou após os ataques de Silas Malafaia e chocou a muitos. Ele revelou tudo, entregou o pastor, falou sobre as eleições de 2024, citou Ricardo Nunes, Pabllo Marçal, realmente este vídeo promete. Mas antes, não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Sempre conversei com ele. Ele tem um gênio explosivo, tem uma visão realmente muito boa das coisas, mas como ser humano, no meu entender, dá uma pisada na bola. Ele queria que eu entrasse na porradaria com ele desde o começo contra o Paulo Marçal. O que aconteceu com o Marçal? Até setembro de 1922, ele enfiava pancada em mim. A diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Eu já conheço o cara de trás. Todos que se apaixonaram agora, achando que ele é um puro, que apareceu no mercado como apareceu a virgem dos lábios de mel. Tamo junto? Se equivocaram. Você não tem uma vida pregressa dele. Defesa da direita? Não existe isso. Apesar de ele falar que conheceu a esposa dele virgem, é o marido de uma única mulher, etc. Ele é dúbio quando fala quando se converteu, quando se converteu. Mas o primeiro contato meu, então, foi o último contato meu, foi uns dois, três meses atrás, num apartamento aqui em Brasília, só eu e ele, mais ninguém. E conversamos e pediu uns aconselhamentos, umas ideias, o que era isso, o que era aquilo. Eu conversei com ele. Obviamente, né? Uma conversa de uma hora, você não pode falar tudo. Bem, saiu dali, duas horas depois, chegou um colega meu e falou aqui, ó, tá aqui no Estado de São Paulo que você não vai apoiar o Nunes e vai apoiar ele, Marçal. Bom, quando o Estado de São Paulo publica uma nota dessa, rapidamente se explode, né? No Brasil todo. Então, a ideia que chegou para o Brasil todo, que eu estava com o Paulo Marçal, estaria com o Paulo Marçal, como nosso candidato, e não o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice, mas era hoje, a partir desse momento, perdeu-se a oportunidade em qualquer diálogo. E ele, com isso, como ele mesmo diz, né? Ele é o cara de pedir desculpa. Fala, 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 depois pede desculpa, mas já fez. Então, isso levou parte da direita, a direita mais jovem, a direita mais apaixonada para ele. E quem, porventura, falasse contra ele qualquer coisa, estaria falando contra o Bolsonaro. Então, começou assim, essa história. O Silas Malafaia entrou, uma voadora, né? Não me defendendo, mas dizendo dos funos do Paulo Marçal, que ele tem bastante, não tocante à corrupção, deixo bem claro, mas tocante à posicionamento. Tocante à dubiedade de palavras, tem vídeo dele falando, nem eu mesmo acredito em mim, do que eu falo. E ele queria contar da mesma maneira. Eu, logicamente, discretamente, pelo compromisso que eu tinha junto ao Melaraújo, o candidato à vice, fui fazendo a minha parte. mais mostrando valores para o lado de cá, do que defeitos para o lado de lá. E o Malafaia não gostou disso. Então, o que me surpreendeu foi que, depois do primeiro turno, que o Malafaia resolveu entrar com uma voadora no meu pescoço. Ah, tem que aprender a ser homem, ele é fraco, ele é frouxo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu vou entrar nessa briga com o Malafaia? Não vou. Não vou. O Malafaia sempre foi muito importante para nós. Não conversei nem por telefone com ele, depois desse episódio. Talvez a gente converse, talvez, né? Deixa ele ficar um pouco mais calmo. Ele que tinha que pedir calma para mim como pastor, não eu para ele. Até porque qualquer briga nossa aqui, hoje, fortalece a opção em São Paulo. Ponto final. E eu digo que faço qualquer coisa, mas engulo o sapo pela foceta lacrimal para o bolso não chegar, porque quem vai pagar essa conta não é apenas o paulistano, mas os brasileiros como um todo. O cara vai ter na tua frente o terceiro maior orçamento do Brasil. O orçamento da capital é maior do que qualquer outro estado do Brasil, tirando São Paulo. imagina a mão dele. Vai botar essa laia que não presta? Essa laia de zumbis, de pessoas desqualificadas, invasor de propriedade, que defende a liberdade para traficantes. Tanto é que, você pode ver, quando se fala em drogas, né? É um dos modos mais que nós enfrentamos no momento. E o presídio, assim como orou em 2002 Lula, o presídio comemorou agora bolos. As urnas que foram para dentro de presídio, que eu achava, né, que não devia o cara encarcerado votar, mas votaram. O cara ganha de lavada. Você quer esperar o quê? Ele vai ter uma dívida de gratidão com esses presos que o Lula tem. O Lula, até hoje, por exemplo, o Lula não faz gestões nenhuma, porque o Supremo atende o que o Lula quer, a maioria dos seus ministros. E se o Lula estivesse mal intencionado, jamais ele aceitaria o Melo como vício. E a gente, quando eu olho na cara do Lula, eu não sou psicólogo, nem nada, na cara do Lula, eu sinto uma pessoa sincera, humilde, fácil conversa, é bem relacionada com o governador. Quem não quer um prefeito jogando, né, fazendo tabelinha com o governador? Infelizmente, não pode fazer com o Lula aqui. Se fosse comigo, estaria a tabelinha perfeita. E olha o Nunes, ele me procurou, eu, no meu governo, falando de uma dívida que São Paulo tinha com a União, que o Nunes pagava, o Lula não, né, o pessoal que paga imposto por mês, 280 milhões para o governo federal. Falei com o Paulo Guedes, PG, tinha recado demais, vamos tirar essa sangria de São Paulo. Há décadas, São Paulo paga 280 milhões para a União. Em poucos meses resolvemos isso aí. Trabalho de quem? Do Nunes. Então, o cara que está preocupado com o São Município. Se fosse com o Lula, eu duvido, mesmo que o Nunes viesse à Brasília, Lula, pelo amor de Deus, um beijinho, tá, um abraço, vamos tomar 51 juntos, duvido que o Lula abrisse mão desde 280 milhões por mês de São Paulo. Quer falar que o Nunes não fez nada? Fez, pô. Só que o Nunes é um cara que eu vejo nele, é meio parecido comigo, né, não fala muito do que fez. Ah, tem gente melhor do que ele? Tem melhor do que ele, tem melhor do que eu. Mas no momento é que nós temos aí, é o self-service com dois pratos na mesa. É um, é um, é um, vamos assim dizer, é uma corvina e um baiacu. Já passa, né? Vai de corvina. O prefeito vai de baiacu, que é o bônus. Não se esqueça, de baiacu mata. É um direito, não gostava do Nunes. Quem tá apaixonado pelo Marçal, tudo bem, direito teu. Aquele amor rápido que apareceu, de repente descobrindo a nova liderança intergaláctica, né? E se apaixonaram, tudo bem. E eleições, eu sempre digo, ou você escolhe o melhor ou o menos ruim. O critério é teu. É o que você tem na frente. Eleições, não é que você vai no restaurante e pede uma comida. Aqui, eleições é o self-service. Tem na mesa ali. Você vai pedir uma rabada? Não tem rabada, malandro. Ali tem caio de pescoço e a picanha do Lula. Você pode escolher. Não foge disso daí. E São Paulo, no meu entender, eu escolheria como melhor o atual prefeito pela reeleição, até porque o vice, é o vice de responsabilidade. É o coronel Mello Araújo. Dei exemplo aqui, em 2014, votei no Aécio, porque o outro lado era Dilma. Mostrei também a eleição da mesa da Câmara. Severino Cavalcante, que, se não me engano, faleceu há pouco tempo. Tinha um montão de defeitos naquela época, de nepotismo, etc. Mas entre Luiz e Eduardo Grinhal, eu fiquei com Severino e fomos vitoriosos. Imagina o Lula presidente com a mesa, com a Câmara, Luiz e Eduardo Grinhal, que é uma espécie de Flávio Dino que está no Supremo. É 100% ligado às causas de esquerda, ao comunismo, ao socialismo, a quanto mais pobre, melhor no Brasil, quanto menos educação, melhor para o Brasil, porque são pessoas que, lamentavelmente, não aprendem muita coisa, ou quase nada, e não têm discernimento para decidir, muitas vezes, com esse tufão que foi a eleição de São Paulo no primeiro turno, aprendendo, depurando, a partir de agora, um termo já, o Pitório, que foi conhecido, a gente vai conhecendo os estrategistas intergalácticos, aqueles que sabem de tudo, e são muito precoces nas suas decisões, muito precoces. Isso é ruim para ele mesmo. E as pessoas vão ficando pelo caminho. Temos exemplos de muitas pessoas que ficaram pelo caminho, porque, eu ouso dizer, algum discórdio de mim, o Pissol é pior, consegue ser pior do que o PT. O Pissol está lá no lixo, o PT está lá no lixo. O Pissol está no chorume, é abaixo do lixo. Você vê o próprio Boulos falando que tem que liberar as drogas, liberar maconha. Qual pai é que é um filho metido com drogas? Está certo? Então, tudo que a sociedade nossa não aceita, ou a grande maioria não quer, os caras pregam em cima disso. Vocês concordam com o Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o react de agora. Um ótimo domingo a todos vocês. Só não esquece de compartilhar esse vídeo e também quero fazer um convite muito especial a todos vocês que são apoiador do presidente Bolsonaro e de direita conservador. se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Também não esquece de deixar aqui o seu comentário. Seu comentário é muito importante para mim. Eu sempre que posso estou mandando coraçãozinho então respondendo todos vocês porque o que me importa é a sua opinião. Além do que estamos vivendo num país democrático. Então se vocês não concordam com nada que foi dito aqui deixe aqui sua opinião porque a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos até nosso próximo react.